Oi gente, hoje eu vou estar ensinando a fazer uma catapulta, então a primeira coisa que vocês vão precisar é água, headstone, tijolos, ou pode ser qualquer bloco, eu só peguei tijolo porque tava ali já. Botão, TNT e a placa de pedra, então primeiro vocês fazem uma cruz aqui, então não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas é que tá tudo igual, coloca headstone, pode colocar o bloco já, Quando terminar de colocar os headstone, coloca o botão, aí você coloca a placa de pedra e as TNTs. Então você vem aqui, clica, espera um pouquinho, e é lançado. Então se vocês gostaram do meu carinho, gostaram do nosso canal, dos vídeos, deem um gostei, inscrevam-se e comentem, porque o comentário de vocês é tudo pra gente. Então, boa sorte, até o próximo vídeo, e os créditos, claro, o João me ensinou, parabéns pra ele, créditos, palmas pra ele. Então, até mais gente, falou.